Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite tô bebendo pra poder te ver Feito miragem me confunde, me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quero mais voltar Ai, 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 durmo te chamando Ai, 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 acordo chorando Tô bebendo todas, pinga no mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas, pinga no mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas, pinga no mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô enchendo um copo que não tem fundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Olá, gente, eu tenho que ir atrás Tô enchendo um copo que não tem fundo